Aí pessoal, falando em Restodontê, ontem eu fiz uma costelinha e sobrou um pedaço, uma borrinha na panela, né? Com essa borrinha na panela aí, sobrou um feijãozinho de ontem, com essa borrinha na panela aí eu tô fazendo agora um arroz aqui, né? Não é um arroz carreteiro, né? É tipo um arroz costeleiro, né? Tô aí criando um novo arroz, então esse aqui é um arroz costeleiro. É uma mistura de arroz com costelinha sobrada de ontem. Vamos ver se esse negócio aí vai ficar beleza. E o esquema aqui é o seguinte, ó, nós mora nela aqui na rua, né? Vamos dar um tour aqui por fora, dá uns petzinhos aqui. Vocês acreditam que veio um cretino e roubou a casinha dos cachorros? Tinha uma casinha tão legal aqui, eles pegaram uma máquina de lavar, né? Eu falei, minha mulher, eu falei, esse negócio de lata aqui os catadores vão catar, né? Então tá aqui, ó, olha lá, de ação, né? Mas aí, o Mário fizeram uma improvisada ali, o Zizinho ajuda, né? É aquela história, né? A gente mora nela, faz almoço nela, janta nela, tudo nela. Olha só, eu tô com a minha roupa de trabalho, ó, bota de trabalho, normal. Aí eu parei na hora do almoço aqui pra poder fazer o papazinho aí, né? Então esse aqui é o arroz costeleiro. Vamos ver se esse arroz aí vai ficar bom. O patroa já fez uma saladinha de escarola aqui com tomate. O esquema é esse, gente. É um padrão normal, né? Duas pessoas que moram na rua, né? Tipo mendigo mesmo, andarilho, mais ou menos assim. Aí, ó, tem até quiabo aqui. O negócio aqui é o seguinte, é o restaurante mesmo. Pegou tudo que tinha feito ontem, tinha feito essa carne aqui, um arroz, um quiabo separado. Aí sobrou a borrinha aqui, sobrou uns pedacinhos na panela aqui. Nós estamos a perfeita à noite pra fazer o almoço. Feijão também é a sobra de ontem. E esse é o esquema. Agora, o segredo aí, ó, eu faço aqui com água mineral, né? Então eu não... Eu tenho água aqui, mas água é da rua, né? Eu não gosto. Agora, ó, qual que é a parada aí? Esperar ela borbulhar um pouquinho. Já experimentei aqui o tempero, cheguei. Pus mais um pouquinho de sal. A hora que ela começar a borbulhar por inteiro, eu baixo o fogo e fecho a panela. Põe a tampa nela. Hoje eu queria até fazer esse arroz carreteiro aqui na Kombi que eu tô arrumando lá, que eu tô fazendo um projeto nela lá. Mas o fogãozinho dela, vou ter que ir atrás, procurar algumas coisas dele lá, que ele tá com... Pra alta pressão. E lá ela tem registro, né? Pra baixa pressão, que é igual esse mil aqui. Eu não sei se vocês sabem, que esse fogãozinho que a gente compra em posto de gasolina, duas bocas, eles é pra ligar num gás direto. Não é pra registro. E esse fogão convencional, esse aqui é um SEMER, né? Eu morro de ciúme dele. Esse fogão convencional, eles precisam de registro, né? Que é tipo esse registro aqui, ó, de gás, tá vendo? Então eles precisam. E aqueles outros lá, igual o dele lá, não. Ele é um gás direto. Então tem isso também. Mas eu vou ver se eu consigo passar o dele lá pra gás direto, pra ficar legal. Vamos acompanhar aí, ver se esse arroz costeleiro vai ficar bom. Ó, eu não sei se existe essa palavra, não. Eu criei ela, né? O vocabulário, não sei se tem. Eu sei que tem arroz carreteiro. Mas, aí agora, por exemplo, vai ser um arroz costeleiro. Aí, pessoal, isso aqui, ó, é o nosso cotidiano, dia a dia. O feijãozinho tá chegando. Nesse feijãozinho aqui eu descobri que ele era um caldo que a patroa fez um tempo atrás, congelou, já tem um tempo. E ontem descongelou e virou feijão de ontem e de hoje. O arroz tá chegando, tá começando a secar. Você vê, tem quiabo aí, tem costelinha, arroz, cebola, alho, tempero. O que que acontece? Isso aqui é a nossa realidade, né? Tem dia que busca marmitex, o tempo tá curto. Tem dia que a gente faz janta e dá pro almoço. E aí, requenta no outro dia. Tem dia que faz o almoço e, às vezes, não janta. Come um sanduíche, alguma coisa, ou uma pizza. E no outro dia pega aquela sobra do almoço e faz igual fez hoje um restodonteiro. Entendeu? E assim vai fazendo, né? Isso aí é a nossa rotina, é o nosso dia a dia. O nosso propósito, desde o início, foi esse. Foi mostrar a rotina da safari, o que a gente faz nela. Então, um dia que, às vezes, não coloca um vídeo de alimentação, de alguma coisa, é porque não tá fazendo nada nela, né? Então, nós temos nossa vida normal. Mas quando a gente faz alguma coisa, seja alimentação, passeio, algum negócio relacionado a ela, a gente registra, né? Porque o objetivo do canal aí é esse, né? Registrar as aventuras da safari, né? Da nossa vida nela. Tá aí, é uma cozinha. Isso aqui não é inox, é alumínio. Ela era de madeira e com fórmica. E aí, depois de muito tempo, eu fui recobrir de alumínio, né? Ficou legal, mais higiênica, fácil de limpar. Aqui eu tenho uma janela que dá acesso à rua também. Aí, onde a gente mora? De frente de um terreno. É isso, é um estilo de vida que algumas pessoas acham interessante, outras não concordam, né? A gente não vai agradar todo mundo. Isso faz parte da vida. Vocês estão acompanhando aí nossa rotina na compra safari viajante. Aí, pessoal, o negócio tá chegando. O que que é o segredo aqui agora, ó? Desligar o fogo. É igual a história da galinhada. Eu já dei uma rapinha lá no fundo. Já tô esfregando aqui a colher e sentindo que tá uma rapinha lá no fundo. Desligar o fogo aqui que eu já desliguei. Deixar ela tampada um pouquinho. Vai subir aquele vapor ali. E aquele vapor vai acabar de cozinhar o restante do arroz. Isso aí é o pulo do gato. Senão você vai comer uma comida queimada. Vai comer uma comida com gosto ruim, né? O segredo de alimentação é esse. Vocês estão acompanhando aí até... Vai acompanhar até o finalzinho aí esse arroz aí com costela. Arroz costelada. Esse vai ficar bom. Aí, a ideia da gente tá mostrando esses vídeos aí, o nosso cotidiano, acompanhamentos, alimentos, é justamente pra quem tem curiosidade de morar no motorhome, como que é. Quem já mora no motorhome também, o que fazer. Algumas dicas de alimentação aí com sobra, né? Pessoa que mora em motorhome, geralmente, pelo menos os que a gente conhece, são pessoas simples, né? A primeira coisa que você faz é desapegar de várias coisas. Porque aí você já não tem mais espaço, você já não tem mais uma geladeira, às vezes, com freezer igual em casa, pra tá armazenando as coisas. Então, o que você tem que fazer? Você tem que improvisar, né? O frigobar é pequeno, não cabe muita coisa, né? Então, esse é o segredo. A pia é pequena, então tem que fazer prato simples, geralmente é um prato de mistura de várias coisas. Esse arroz costeleiro aí hoje, por exemplo, está com cara que vai ficar bom. Vamos ver se vai ficar bom mesmo. Aí, ó, o nosso arroz costeleiro está pronto, finalizado. Isso aqui não tem jeito de ficar ruim, não, ó. Você vê que tem uma borrinha na panela ali, é tudo, né? A saladinha que eu fui olhar, ela tem escarola, ela tem pepino, tomate, né? É uma saladinha bem completa, pimentão. Então, pessoal, é isso daí, ó. Os pratos estão aí, né? Nós aqui na safari. É o nosso cotidiano, é a nossa vida. Às vezes, amanhã, eu faço almoço de novo ou não. Então, como a gente combinou aí com os nossos seguidores, o pessoal está acompanhando a gente, a nossa rotina, o que a gente fizer nela, realmente, a gente vai estar registrando. Nesse final de semana, a gente não vai viajar, mas tem uma surpresa aí, eu vou fazer algumas melhorias na safari e vocês vão estar acompanhando. Vem cá, gente, então, para vocês acompanhar as nossas aventuras, canal Kombi Safari Viajante.